Na estrada da vida eu tô sem combustível Acelerando mais rápido que eu puder O meu final já é previsível Adeus mundo, salve-se quem puder Queria voltar ao passado Vou salvar o mundo, sou Chapolin colorado Só que o mundo tá mais complicado E quem disse que a vida é bela Certamente estava errado É muito igual, é impressionante E só mais um pouquinho aqui É a X, mas calma, nessa carcaça Você não é a Z, porque você não é a Tome massa, mas você sabe que a verdade é louca É divadendo pra imagem, que é bom Se fosse um querido massa, eu sou massa cefada A Z, tudo bem? Vai vendo, né, irmão, que agora eu vou além Falou atrás do azepe, que guerra mundial Sem palcatrua, que eu sou devorador de mente E hoje vai ser a sua Se fudeu, porque a minha mente Ela já se comprometeu Mas não tem problema, mano, que eu falo no frio Aquele filme é tudo, menos um Tudo bem, esse ativo Se comprometeu com filme, a minha se comprometeu com os livros Gente, vai vendo, eu não me iludo Ao invés de ver televisão, porque não vai alcançar um estudo Realmente, essa é a hipocrisia É que o ritual pra fazer zumbi era no livro Assim a bruxaria não era vendo na tela Era lendo ali a letra Você sabe, a verdade é louca E o verso é muita treta Tudo bem, não tem habilidade Tá ligado, irmão, que agora você fica em pano E me chamou de bruxo Porque eu sou bruxo lendário do norte Pode ter certeza que o Budan veio do Lausanne Eu sou o cartucho Eu sou o Hermione e eu sou o Ronaldinho Gaúcho Essa aqui é a balaçava Aí no futebol eu faço a balaçava Tudo bem, mas é contraditório e é sem treta Ronaldinho Gaúcho que se perde na caneta Oh, shit, maniga Perdeu o bico, hein, caralho É, balaçava pra cima do balaçava Oh, shit, maniga Oh, shit, maniga Vai bem também Vai bem também Vai, 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 vai Oh, 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 oh Aê, tudo bem Vai vendo agora eu finto o teu miolo Falei de caneta porque a minha Cê sabe pesa que nem um tijolo Pra você ver que a rima é improvisada Cada punchline minha é sequência de pedrada Não, 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 não é Castelo Nem Castlevânia, cê é Pen Então cê vai lá pra Pen Silvânia Mas não sei Tá lá a verdade afim? Não, astuto, astuto Porque cê vai pra lá que cê tá junto com os monstros Tudo bem Aqui é incomum Mas eu sou pique Van Hels E agora eu vou matar um Gente, leque, mano É sem xilique Falo até de castelo Só que o meu é de madeirite A diferença é que cê é previsível Você não é Van Hels Cê é abusador Você é Van Diesel Mas, calma A cidade é achismo Se é castelo de madeira Ele cai porque hoje é o pós-seudalismo E essa sua rima Veio da segunda via Falou que eu sou previsível Mas você não desvia Do meu ataque Você tem que eu faço Vai vendo que isso é igual Cê não entende A verdade é convexa É porque eu absorvo mais forte E depois mando o dobro de reflexo Cê sabe, né meu parça Não preciso desviar Porque tudo aquilo que é de forma É matéria pra te atacar Tudo bem Só que você é uma esfinge Cê só finge Que que adianta o reflexo Não me atinge Vai, vem no irmão Pra você ver se tá de fusca E eu tô de Ferrari e truta Seu brilho não ofusca É pro que cê reflexo De novo você se comprometeu Um espelho na frente De outro cê perde Porque vai ter barulzeu Cê não vai É assim que funciona Porque desse jeito Cê perde É a verdade Terceiro 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 Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Gela ele, carai Vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Só que rap é arte Tipo Mona Lisa É espelho Minha rima é mais incompreendida Do que um prisma Cê não entende O que eu falo A picada hoje é de vez Pô, pro problema É que esse cara aqui Nunca pega as mãos na crespa Para o que você Melhor não dar xilique Faz logo uma fusão Pra pior me se medíocre Tá ligado mano Porque cê é incompetente Pode juntar todos Que pra bater Não é potente Cê não entendeu Que cê é fanho Te bato de vários ângulos Porque eu tô meio estranho É só pra quem sabe O que eu falo Caralho Pode entrar laranja Porque hoje eu sou doutor Falou E eu sou fanho Só que isso aí me é véia O problema da minha voz Não atrapalha a minha ideia Aê Vai ver no leque Porque sou feroz É a potência da ideia Fuzando com a minha voz É uma pergunta meu freguês Se não atrapalha Fala isso aí Lá pra mulher do ômega 3 Fala isso aí Lá pra mulher do ômega 3 Só ela aqui Só fala faz merda Na proposta Tudo bem Olha o talento É natural Tá querendo me comparar Até com o comercial Mas tudo bem Que você se fudeu Depois fala do rabi Fala derro do amigo Quando consertar o seu Nossa Tome Só que parça Você não está sendo esperto Não é que eu estou errado Que necessariamente Você está certo É por aí que começa Meu parceiro Isso é tudo um ponto de vista Mas se você analisa Isso errado Você vira narcisista Tudo bem Só que aqui Rap é o ativo Eu concordo com você Porque o eu é relativo Mas pode ter certeza Que você se fudeu Porque eu posso estar errado Mas ainda Ainda sou eu Parulho para cima Mãos do Balweb Goudin Balweb Goudin Mãos Mãos para o Balweb Mãos para o Goudin É balista para o Balweb também Mãos para o Balweb Mãos para o Balweb Mãos para o Balweb